E aí galera do canal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui Passar um cloreto Estou tampando o som Para não pegar o vento que está ventando Antes da chuva Estamos esperando, tomara que chove Ele já está pingando Não é muito Porque tem um restinho só lá embaixo Beleza? Ah galera, eu vi também Que aqui está solto Vamos tirar para ver Ver se não vai cair aqui Bora que bora E aí 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 galera Passamos lá embaixo Ia passar até mais Mas agora já está pingando Olha o tempo que vem lá Se Deus quiser chove Estamos precisando Então é isso galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho para não perder os vídeos Que eu vou fazer vídeo filé ainda Vai vir uns vídeos mais top Então é isso galera Valeu, falou e tchau E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL